E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bronto Batista, olha só, hoje eu vim aqui no extremo sul da capital paulista Hoje eu vim conhecer o Jefferson, pessoal Pra quem não sabe, o Jefferson, pessoal, ele é especialista, pessoal, em estética automotiva JFC E sabe o que é legal? O que eu vim conhecer aqui, todo mundo tá falando que é a melhor E eu vim conhecer, é verdade mesmo, pessoal, já me surpreendi Que o cara é bom no que faz Ele não só limpa carro, lava carro também Pessoal, também como, até a minha Sprinter, tá? A gente também, pessoal, se você tiver esses carros maiores A gente também limpa, bem bacana e bem legal Gente, peru escolar, pode trazer pra cá também Lavagem simples, lavagem completa, remoção de chuva Remoção de chuva ácida É novo, né, pessoal? Higienização de bancos e téticos Aplicação de cera líquida, lavagem de motor E lavagem de carro e moto Então pega seu carro, já traz pra cá Pega o telefone, já liga pra cá, marca seu horário, pessoal Dependendo aí do carro que não tiver Em três horas já tá limpinho o seu carro, tá? Lavagem simples é mais rápido Mas pode deixar seu carro da hora Um brinco, traz de manhã quando for atras Sabadão você pode trazer, marca com ele de manhã E aí é bom você ligar pra ele, tá, pessoal? Muita gente agora tá vindo pra cá trazer o carro Então sabadão você quer trazer o carro Já traz o carro de manhã Deixa aqui no dia, pega o carro e vai embora Pessoal, quem tem tá bem Então chama o Jefferson Pra ele passar o carro, o cara aqui é novo É novidade E eu vou falar pra você, pessoal O bairro só cresce quando você faz parte do crescimento dele, tá? O Aclariça, número? 151 151 E ó, se você vir aqui no Jefferson Falar que viu esse vídeo Tem desconto, não tem, Jefferson? Tem Então tamo junto, é nóis Tchau 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 Tchau